Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo da Rede Brasil Solar e nós estamos em dezembro, um dos meses mais quentes do ano. E o que nós lembramos em dezembro? Do calor e, principalmente, do nosso amigo ar-condicionado. E quando nós usamos muito ar-condicionado, você já sabe o efeito. A nossa conta de energia vai lá para as alturas. Nós, aqui na Rede Brasil do Solar, temos a solução ideal para reduzir esse custo financeiro que você encontra mensalmente, que é a sua conta de energia elétrica, que nunca reduz, que nunca baixa. A nossa expertise em engenharia faz com que sejamos a única empresa a monitorar diariamente a geração dos nossos clientes, que é o maior compromisso nosso, a certeza da entrega daquilo que foi comprado. Nós monitoramos essa geração para saber exatamente quando é necessária a realização de uma limpeza, de uma visita técnica ao nosso cliente e que, com certeza, esse serviço vai garantir a máxima eficiência de geração ao longo dos anos e, principalmente, a máxima redução de custos na sua conta de energia elétrica. Os equipamentos que nós utilizamos nos projetos desenvolvidos aqui na Brasil Solar possuem as melhores certificações, tanto internacionais quanto nacionais, e são escolhidos da melhor forma para que tenham o melhor rendimento e durabilidade ao longo dos anos, fazendo com que você tenha a melhor melhor e a maior economia de energia nesse período. Os nossos especialistas recebem treinamento constante, de forma para que cada projeto eles consigam entender a sua real necessidade e o nosso time de engenharia consiga desenvolver a melhor solução. Esse treinamento é um diferencial da nossa empresa e vai desde o time comercial até o time de obras. Por quê? Porque a nossa preocupação é a sua entrega. Para mais informações acompanhe o nosso trabalho nas nossas redes sociais e entre em contato mais conosco através do número que está na descrição desse vídeo. Um grande abraço a todos!